Música O Teatro do Cerrado Zumira Canavarros, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sediou o Seminário Estadual de Orfandade e Direitos. O evento contou com o apoio dos deputados Max Russe, primeiro secretário da ELI, e da presidente em exercício, deputada Janaína Riva, os representantes das instituições de combate à violência contra a mulher e de defesa dos direitos da criança e do adolescente, ressaltaram a importância da implementação de políticas públicas para amparar os órfãos, tanto os da pandemia da Covid-19, quanto dos filhos de vítimas de feminicídio. Percebe assim com muita tristeza o número grande de crianças e adolescentes em situação de orfandade. E quando eu penso, quando nós pensamos nessas crianças, não só porque o pai faleceu ou a mãe faleceu, nós encontramos inúmeras outras vítimas do abandono e da violência. A Secretaria de Estado de Cidadania tem milhares de famílias cadastradas, parte delas com casos de orfandade. O programa Ser Família possibilitou a implantação de ajuda para esta faixa da população. A junta da pasta reconhece que as políticas sobre a orfandade devem ser ampliadas no Estado de Mato Grosso. Esse seminário vai ser extremamente importante porque a gente vai poder pensar, em conjunto com outras políticas públicas, ações, estratégias para poder melhor atender e proteger, que é o mais importante, proteger as nossas crianças. Acontece o feminicídio, o pai automaticamente estará preso, vai ser processado. E essa criança? Quem vai cuidar dessa criança? Então, esse momento aqui é para debatermos políticas públicas, facilitarmos o processo de adoção, de inclusão dessas crianças em projetos sociais. Então, é um momento que o Brasil todo está realizando eventos como esse, para pararmos o município, o Estado de Mato Grosso, as secretarias, o Ministério Público, as entidades não governamentais, organizações ligadas às vítimas de violência, para debatermos um tema tão caro, tão importante para a sociedade brasileira em Mato Grosso. Os dados registrados pela Coordenadoria de Coalizão de Orfandade em Nível de Brasil, Hoje, o Estado de Mato Grosso tem 4.600 casos de orfandade registrados. Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. 60% deles perderam pelo menos um dos seus cuidadores. São casos que preocupam não só autoridades, mas a sociedade como um todo. E esses casos de orfandade têm aumentado não só na capital, mas também nos municípios do interior. O coordenador da Coalizão de Orfandade, Milton Alves Santos, mediou o debate durante o seminário em Cuiabá. Ele destacou alguns avanços para atender essas pessoas com estes problemas, mas disse que os municípios brasileiros podem contribuir muito mais para atender estas milhares de crianças e adolescentes que por algum motivo se tornaram órfãos da sociedade. A gente tem três situações importantes que foram tratadas inclusive nesta manhã. A situação mais comum, a gente tem chamado na coalizão de sobrecarga familiar. Então é aquele cuidador, aquela mãe, aquele pai que infelizmente perdeu seu companheiro, sua companheira e se vê sobrecarregado cuidando de muitas crianças, duas, três, um pouco mais, sem ajuda do poder público para garantir que essas crianças não entrem em risco social. Então essa é uma situação. Há uma outra, que a gente poderia até chamar de mais grave, em que infelizmente essa criança perde os dois cuidadores e tem um membro da família que pode até ajudar, mas que precisa de suporte financeiro muitas vezes para incorporar uma criança na sua família. Às vezes esse sujeito já tem uma família com filhos, precisa trazer essa criança, que às vezes é seu sobrinho, seu neto. E nós temos uma situação em que é mais, vamos dizer, o desamparo absoluto, que é uma criança que perdeu todos os seus parentes, inclusive os seus pais, e essa infelizmente tem que ir para processo de acolhimento familiar ou institucional. Então se a gente oferecer para essas famílias preventivamente proteção social, saúde mental, acompanhamento para fortalecer a capacidade protetiva dessa família, é muito provável que essa criança se recupere com essa família rapidamente. Essa é uma boa notícia. Só que o Estado tem que ser rápido, ele não pode empurrar esse problema com a barriga. A família, ao longo dessa década, ela se modificou bastante. As mulheres acessando fortemente o mercado de trabalho. Eu diria assim, as famílias não têm assumido o seu papel primordial na responsabilidade pela educação dos filhos. Tem ficado muito de educação para a escola, para o Estado. E o Estado cada dia mais alargando para cobrir essa área da proteção integral. As vezes até de forma errónea, porque nós não podemos esquecer que a família é a base de tudo. Por isso também no município nós temos aí na assistência social um compromisso muito forte de fortalecimento das famílias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto